Música Os 39 integrantes da 30ª edição do programa Parlamento Jovem realizado pela Escola do Legislativo da Alesc fizeram uma sessão ordinária na tarde desta quinta-feira, 1º de junho. A atividade fez parte de uma série de dinâmicas pelas quais os deputados jovens passam com o intuito de simular a tramitação de projetos no Parlamento catarinense. Na ocasião, os estudantes puderam votar os projetos de lei apresentados por eles ao longo da semana. O objetivo é estimular a participação política da juventude. Essa é a 30ª edição do Parlamento Jovem Catarinense. E a cada ano que passa, a cada edição, a gente vê um amadurecimento das propostas que chegam, que eles trazem, as demandas que eles trazem, muitas delas voltadas para o universo deles, que é a escola, é a educação, mas também esse ano eles trouxeram outros temas, como a questão do meio ambiente, a questão da sustentabilidade, a questão do jovem agricultor. Então foram muitos temas com qualidade, qualitativos, diretamente envolvendo a qualidade da vida das pessoas. Letícia Manfioletti tem 17 anos, é do município de Forquilinhas e estuda na Escola de Educação Básica Luiz Tramontim. Ela foi eleita presidente da mesa diretora desta edição do Parlamento Jovem. No começo da sessão eu estava bastante nervosa, estava tentando não gaguejar, nem estragar nada, mas eu acabei me divertindo, é muito divertido presidir a mesa, organizar toda a sessão, quem vai falar, como vai funcionar, estou gostando bastante. Um dos projetos apresentados pelos estudantes da Escola de Educação Básica, Elza Granzotto Ferraz, no município de Jaraguá do Sul, pretende criar um programa de ensino sustentável. Nós queríamos que as escolas pegassem todo esse papel que é jogado fora durante o ano letivo e também no final dele, que é quando tem mais, e elas pegassem esse papel para vender para as empresas de reciclagem e utilizar esse dinheiro para os alunos, comprando livros, fazendo passeios escolares, que isso ajudaria não só os alunos, mas também o meio ambiente no todo. O deputado jovem Rafael Furo de Lima tem 17 anos e é estudante da Escola de Educação Básica Manoel Cruz, localizada no município de São Joaquim. Um dos projetos apresentados pelos alunos da instituição pretende criar no colégio um sistema de captação de água da chuva para garantir maior economia do recurso. Estou gostando muito e daqui a 20, 30 anos a gente pode contar para o nosso neto e os nossos filhos que a gente esteve participando da história de Santa Catarina.